E a novela da dívida do cantor Bello com o ex-jogador Denilson, que parecia finalmente ter chegado ao fim depois de mais de 20 anos, ganhou um novo capítulo nessa segunda-feira, quando a defesa do pentacampeão do mundo ingressou com uma petição na justiça naquele mesmo processo que o tribunal já tinha dado um fim, tinha declarado extinto, e o advogado do Denilson entrou com uma petição dizendo que o Bello não pagou uma parcela do acordo, que era padecido pago em agosto, e tinha ali um período de carência que poderia ser pago em até 90 dias, e esse período chegou ao fim no último dia 18. Então o advogado do Denilson entrou com uma petição dizendo que o Bello não pagou essa parcela e pedindo para a justiça voltar a apenhorar os valores que o Bello tem a receber da Abramos, Associação Brasileira de Música. Então a gente achou que tinha chegado ao fim, mas ainda continua essa novela que já dura mais de 20 anos, desde que o Bello e o Denilson brigaram lá nos anos 2000, e o Denilson entrou com esse processo, cobrando uma indenização pela saída do Bello da banda Soweto, que o Denilson tinha feito investimento na banda, não gostou dessa saída do Bello e acabou ingressando na justiça contra o cantor, que era seu amigo, e essa briga se estendeu por mais de duas décadas, que agora parece que ganhou esse novo capítulo. Segundo a defesa do Denilson, uma parcela de um dos valores referentes aos honorários, advocatistas, não foi paga. Então a gente aguarda para ver o posicionamento do Bello e para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa briga aí que parece que nunca tem um fim.